O que horas são, mano? 5h33 5h33, cadê os caras, velho? Mano, esses caras aí é foda, é sempre eu que tenho a responsabilidade Você e você o que, mano? Você mora em Franco, eu cheguei em Franco primeiro que você Só pra começar, previsto nada Isso é tanga Tem o meu status e não anda merda nenhuma Nada merda nenhuma Vai tomar um pau hoje pra Gil, de novo De novo nada Chegamos, estamos aqui com o Mauricio Mano Perereca Me fala aí Não, você já apareceu E é isso, agora bora fazer os treinos aqui Na trilha do espelho Mogi das Cruzes E vamos ver no que dá até a corrida Ah, ele caiu lá embaixo Mervinha Já sei o que Já sei o que Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Parando Estamos aqui com o Campeão Brasileiro de Don Rio 2019 E ele vai falar um pouco pra gente Como que é ser um Campeão Brasileiro Mano, é difícil, velho Muita gente tirar foto, gravar É de autógrafo, né mano É lógico É difícil mesmo Mas como que você faz seus treinos aí, velho Ah, mano, normal, né Às vezes eu treino sem ninguém saber, tá ligado Escondido Tá certo, mano, porque o certo não é o errado quando a fita é certo Estamos aqui agora com outro Campeão Brasileiro É claro, né, o... como é? Neto Fala sua divulgação aí, mano Como é ser um Campeão Brasileiro Foi bem, foi bem Foi bem 4º lugar Não, Campeão Brasileiro Não mente pro vídeo aqui, fica adoro Não, dá hora mano Bora aí Vai correr não A gente vai devolver Esse é o dinheiro que o Trevisani arruma com as drogas Pula, pula Pula, pula, pula Aqui temos dois pilotos Pastel que não faz nada da vida e não treina E o campeão brasileiro que eu inventei hoje E quem que você acha que vai vencer essa corrida aqui, mano? Tá quebrado aqui já, velho Moleque não aguenta mais respirar Infelizmente não tava dando pra enxergar nada lá na trilha Por causa dessa claridade Então se eu não tava nem enxergando ao vivo Imagina no vídeo, ficou uma bosta Mas então agora vamos ver o Perereca fritando ao som de Fígaro Do Pica-Pau E depois uma descida de treino com o Neto Que foi uma das descidas que mais deu pra enxergar mais ou menos Pode ir, pode ir, quando puder você avisa Vai, vale ultrapassar Espero não clipei Vai Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E caraca! Não lhe cai dali? Vai mirar! Oh louco! Transição na pista! Spider-Man! Spider-Man! Vem! Dá um salve ai ô Miranha! Salve, salve rapaziada! Vamos salvar o mundo andando de bike! Tamo ai no bagulho ai! Vamos prender a roda de todo mundo! Descida com o Miranha! Da hora mano! E depois dessa descida top com o Neto e com o Spider-Man Foi hora da minha descida oficial onde fizeram uma surpresa pra mim Mas por sorte eu não tava enxergando nada Ainda bem né? Então eu consegui fazer uma boa descida Eu fiz o tempo de 1 minuto e 52 E fui campeão na Rígida Junior E também ganhei essa camiseta aqui que é muito top! Agora só um anuncio aqui rapidão Esse vídeo foi patrocinado pela OneFootball Não, brincadeira! Então é isso quem cur... Então é isso! Quem curtiu deixa o like ai e é nóis! E na próxima qualidade tá melhor! Calma! Meu irmão! Gente! Estou aqui! Vou tentar reproduzir essa peça! Na verdade eu vou querer a venda do... Não!